Olá, está começando mais um Elas no Comando. Elas no Comando de Suas Próprias Vidas. Uma dissertação de mestrado teve o objetivo de avaliar a configuração atual do mundo do trabalho, as conquistas e desafios dos trabalhadores, além da atuação dos sindicatos, especificamente da área de assistência social. Essa pesquisa deu origem ao livro O Enfrentamento do Trabalho Precarizado na Agenda Sindical de Assistentes Sociais. E é com a autora do livro que eu converso a partir de agora, que é coordenadora de formação sindical do Sindace, o Sindicato de Assistentes Sociais de Sergipe. Ela, a coordenadora Roseli Anacleto, conversa com a gente a partir de agora. Roseli, seja muito bem-vinda ao programa Elas no Comando. Bom dia, Aline. Bom dia, telespectadores da TV Ales e também do programa Elas no Comando. Espaço fundamental para a gente tematizar algumas das questões pertinentes, né, à nossa identidade de gênero. E eu fiquei muito feliz com esse convite, com a repercussão inesperada que o livro teve. Ele, na realidade, foi publicado já nas duas versões, tanto em e-book, para ser baixado gratuitamente pela internet, e já temos também a publicação física, né, que aqui diz respeito aos resultados dessa pesquisa, que foi a minha dissertação de mestrado, realizada no programa de serviço social da Universidade Federal de Sergipe, e cujos objetivos foi esse que você falou, né, fazer aquela época, né, o recorte temporal foi entre 2010 e 2016, e eu pretendia, naquela época, atualizar e dar visibilidade aos impactos dessa nova morfologia do mundo do trabalho, particularmente atingindo as assistentes sociais, né, e eu digo lá, porque uma pesquisa ainda mais recente, publicada, mês passado, pelo Conselho Federal de Serviço Social, e aqui já abre, assim, um pequeno espaço para fazer uma breve distinção, que o nome da profissão é serviço social, quando a gente faz o Enem vestibular, a gente concorre para o curso de serviço social. Sim. Agora, né, o profissional é o assistente social, e assistência social é apenas uma das políticas públicas nas quais estamos habilitados e habilitadas a trabalhar e gerir. E essa pesquisa do Cefes, que foi publicada nesse passado, ela identificou que 92% foi uma pesquisa por amostragem, não foi um censo, mas 25% da categoria a respondeu, inclusive eu, e de acordo com essa amostragem, 92% desse contingente profissional, ele tem esse traço distintivo, que é a presença maciça de mulheres. Sim. E isso não é uma particularidade nossa, na realidade, quando a gente disseca esse mundo do trabalho, a gente observa que, do ponto de vista histórico, profissões relacionadas à gestão da vida e do cuidado, em geral, elas têm essa particularidade. Há exemplos do próprio serviço social, da psicologia, da nutrição, da enfermagem, entre outras profissões, que são aquelas que, digamos, despertam menor desejabilidade do gênero masculino, porque estão relacionadas a essa apropriação do tempo de trabalho feminino, não só no cotidiano profissional, como uma extensão do trabalho cotidiano. Roseli, esse tema é interessante, o tema do seu livro é bastante interessante, porque ele justamente liga e entrecruza várias questões que estão relacionadas ao dia a dia da população, por mais que as pessoas talvez não se atentem a isso, que é essa questão do trabalho da mulher, esse trabalho do cuidado relacionado sempre à questão da mulher, a questão da luta por direitos trabalhistas, e, ao mesmo tempo, uma luta que enquadra em condições de trabalho, valorização, e que culmina sempre numa própria melhoria do atendimento da população. Então, esse tema circunda várias questões que, com certeza, a gente não vai conseguir destrinchar aqui, no tempo do programa, mas acho bastante interessante a gente pontuar essas ligações que existem aí. Em primeiro lugar, eu queria que você trouxesse para a gente o resultado desse estudo e como ele auxilia nessa própria luta dos sindicatos. Você é sindicalista, além de assistente social, é sindicalista, e acho que o seu livro traz esse objetivo de fazer dialogar aí a categoria com esse enfrentamento dentro do ambiente sindical. Traz para a gente aí qual é o resultado do seu livro, que se der para resumir para a gente. Então, o resultado, a pesquisa, sim, foi uma pesquisa de âmbito nacional, também por amostragem, então eu coletei dados de sindicatos, de lideranças sindicais do sul do país, do sudeste, da região nordeste e da região norte, ficou faltando a região centro-oeste. Nós tínhamos, na época, 18 sindicatos ativos, foi uma pesquisa autofinanciada, então eu aproveitei, na época eu estava na presidência do sindicato, então eu aproveitei a convocação da Federação Nacional dos Assistentes Sociais, que agrega esse conjunto de sindicatos, teria uma Assembleia Nacional Sindical, e eu aproveitei esse momento para entrevistar algumas dessas lideranças, para conhecer essas realidades, porque elas também, o mundo do trabalho, ele sofre, assim, variações, não só relacionadas ao gênero, mas também à raça, à geração, à região, tudo isso tem reflexões, tem reflexos no mapeamento da pesquisa. Então, depois de coletado, e feita todas aquelas etapas de codificação, análise, as conclusões que eu chego é que as entidades sindicais, elas são fundamentais para, eu diria assim, frear, né, o avanço da barbárie, no sentido de aprofundar a desregulamentação das relações de trabalho. E é importante frisar que, como a pesquisa, ela foi até 2016, eu diria que, de certo modo, essa pesquisa, ela já está um pouco datada, porque em 2017, logo no ano seguinte, e isso já tinha alguns prenúncios que na pesquisa também estão lá mostradas, que no ano, e se confirma no ano seguinte, que foi, a gente chama, contra-reforma trabalhista, né, o que agudizou, aprofundou esse, essas relações que já eram, de certo modo, desprotegidas, e que essas associações sindicais, onde os trabalhadores se aglutinam, reúnem forças, criam entidades, elas, de algum modo, freiam a violação desses direitos. E é importante, Aline, a gente aproveitar esse espaço para mostrar que com o advento da reforma, a gente chama contra-reforma trabalhista, e por que a gente chama contra-reforma? Porque, grosso modo, quando a gente fala de reforma, se a gente pensar assim, vou reformar a minha casa, ainda que seja um retoque, em geral, idealmente, é algo para melhor, a gente pensa, vou pintar, então vou colocar, então é algo ascendente, teoricamente, na cabeça, pode até, a obra não ser o que a gente planejou, mas quando a gente pensa, idealiza, é algo para melhor. Na realidade, todas as pesquisas comprovam, né, que essa contra-reforma, ela só desmantelou pouco que os trabalhadores conseguiam, conseguiam garantir, em termos de, de proteção trabalhista, né, e eu diria que essa pesquisa, ela precisaria, na realidade, hoje, ser atualizada. Sim, sim. mas a gente concebe que a existência das entidades sindicais, elas são fundamentais, porque nós somos, também temos uma outra particularidade, que na década de 90, dos 28 sindicatos ativos, 23 sindicatos foram fechados, porque foram fechados, por questões que eu também problematizo no livro, e que não teríamos tempo para dissecar aqui, e aí criou-se um sentimento de orfandade muito grande na categoria profissional, porque quando as denúncias de violação, de subtração, desmedida de direitos, né, com trabalhos cada vez mais precarizados, hoje a gente tem, não só no serviço social, mas com diversas profissões, a gente tem contratação de força de trabalho através de licitação, que era uma coisa voltada para a mercadoria, né, e aí eu estou partindo de um ponto de vista marxista, onde a gente vende a nossa força de trabalho também uma mercadoria, mas a licitação era para a mercadoria, digamos, não humana, e hoje em dia estão se adotando essa modalidade no país para tomada do menor preço, contratar o profissional, aquele que se dispuser a fazer as mesmas atribuições, as mesmas competências, mas de forma mais aviutante possível. Roseli, vamos tentar explicar um pouquinho, né, o que é essa precarização, você acabou de dar um exemplo, né, em relação à licitação, se você puder alongar um pouquinho mais o fio e falar para a gente, né, quando acontece uma contratação, digamos, por licitação, de força de trabalho humana, como é que isso precariza o profissional, a profissional que vai ser contratado por licitação dessa forma? Então, precariza justamente porque essa pessoa, ela, ela está numa condição de desproteção, ela está mais susceptível a, é, a, assédio, assédio, tanto moral quanto assédio sexual, é, ela tem mais dificuldade de fazer denúncias, né, denúncias tanto no Ministério Público do Trabalho, a gente tem visto hoje, por exemplo, um fenômeno, claro que a minha pesquisa, o foco, era relacionado à minha categoria, mas nós somos parte e expressão de um coletivo maior que significa classe trabalhadora. Então, a gente tem visto crescer e a imprensa tem divulgado fartamente isso, que nesse momento que estamos presenciando é o crescimento do assédio eleitoral. Então, quando há essa tomada de preço, tomada de contratação, de admissão dessa força de trabalho por essa modalidade, que não é a única, né, nós temos hoje, por exemplo, no espaço de trabalho, um dos quais eu laboro, nós temos profissionais das mais diversas categorias contratados por, temos os concursados, que saírem os estatutários, que tem um pouco mais de proteção, mas temos trabalhadores pejotizados, ou seja, que a pessoa física se converte numa pessoa jurídica, nós temos trabalhadores, isso dividindo o mesmo espaço profissional, trabalhadores contratados via processo seletivo simplificado, e aí a gente não tem muito controle, transparência sobre as formas pelas quais essas pessoas foram admitidas, né, então, quer dizer, sabemos que o Brasil, ele tem um histórico de racismo institucional, então a gente não sabe de que modo isso ainda repercute na admissão e no descarte de outras pessoas, diferentemente de um concurso onde, em tese, as pessoas, elas poderiam disputar em condição minimamente de igualdade, nós temos pessoas contratadas pela via da terceirização, e fala-se agora em OES, então são modalidades diferentes que colocam para a entidade sindical também dificuldades operacionais, porque os contratos são inúmeros, então, a gente tem que identificar quais as possibilidades de intervenção, né, quais os canais de denúncias, de que modo às vezes isso cria competitividade interna entre os próprios trabalhadores, diferentemente daquilo que seria o ideal, que seria uma prática mais colaborativa, né, e aí vai se criando porque eles estão em condições diferentes, então, a uns são dados alguns direitos, a outros são subtraídos, e a entidade sindical ela vê possibilidades de negociar, judicializar, instituir, sempre que são instituídos pelos empregadores espaços de negociação coletiva, nós temos direito de voz e voto, né, temos representação legal para dar seguimento a esse conjunto de 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 desproteção, de desregulamentação, né, das relações de trabalho que hoje se agudizam, e, assim, para sintetizar, a gente pegando exemplos bem recentes que tivemos, que não dizem respeito direto à nossa categoria, mas, como eu disse, nós fazemos parte de um coletivo maior, portanto, não estamos imunes àquilo que acontece com os demais trabalhadores, então, parte do empresariado brasileiro ainda tem uma mente muito escravocrata, e aí, com o advento da contra-reforma trabalhista, se colocou essa possibilidade de negociação individual, retirando a intermediação sindical, só que esses entes, o trabalhador e o empregado, eles não estão em condição de igualdade, então, o que que acontece, nós tivemos o caso daquele congolês do Rio de Janeiro, que foi morto a paulada na frente das câmaras e por outros trabalhadores, e o que que ele tinha ido fazer lá, cobrar uma dívida por um serviço prestado e não pago, tivemos o caso recentemente no Rio de Janeiro, aqui em Salvador, de dois trabalhadores que tiveram as suas peles marcadas com o número 171, uma alusão, né, a furto, então, quer dizer, são esses, como é que esse trabalhador, ele individualmente, se ele não tiver nessa coalizão, nessa aliança, junto com os seus iguais, como é que ele vai negociar qualquer tipo de melhoria, né, de desprecarização dessas relações? Roseli, você analisa aí um período de 2010 a 2016, né, no seu livro, e o que é que você avalia de transformação, né, para a categoria das assistentes sociais, né, de transformação da profissão desse período, e se puder também colocar já, né, até 2022, assim, a categoria se fortaleceu, melhorou, quanto mais precarizada está, assim, especificamente de vocês assistentes sociais, se quiser falar nacionalmente, ou Sergipe, enfim, o que você preferir pontuar? Veja, nacionalmente, eu não tenho dados no momento, né, mas, no âmbito estadual, eu diria que a gente, assim, continua no processo permanente de organização, né, e essa organização, ela não tem um tracejado linear, ela está sempre sujeita a avanços e recursos, nós tivemos, assim, ao longo do, aí eu estou falando da experiência do Sergipe, nós tivemos conquistas relevantes, né, nós dispomos da lei federal que reduz a carga horária sem redução de trabalho, isso não é cumprido na totalidade dos empregadores, ainda temos ações judiciais e mesas de negociação em curso, mas, muitos empregadores já cumpriram a redução da carga horária, nós tivemos, assim, já fizemos greves que tivemos a incorporação de 30% das, 30% de alguns peduricalhos que eram adicionados a título de gratificação nos nossos vencimentos, nós conseguimos recentemente mudar o regime de trabalho de um coletivo de assistentes sociais, extensivo, inclusive, a outras categorias, como pedagogos e psicólogos, que tinham um regime de trabalho regido pela CLT, eram concursados, né, mas vinculados a um ente do Estado que, regidos pela CLT e passaram a ser agora estatutários, portanto, tem algum grau de segurança maior, né, agora, nós continuamos expostas a muitos riscos, né, riscos e agravos que atingem um coletivo de trabalhadores e que, por nós não estarmos imunes, isso também nos alcança, mas, assim, o livro, ele traça, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, a categoria tem um piso salarial, né, e lembrando que piso não é teto, mas, também, por um olhar dialético, a gente observa que existem formas de ir, de algum modo, digamos, burlando essas legislações, então, para que o profissional, ele tenha, faça jus ao piso salarial, ele teria que ter a trabalhar durante 30 horas, e, às vezes, aí o empregador vai e contrata essa pessoa por 16, dois vínculos de 16 horas, para não pagar o piso, então, assim, e o sindicato, ele vai identificando essas possibilidades e vai criando mecanismos, né, em São Paulo, a gente observou que foi instituído, assim, diante do, do volume de denúncias relacionadas a assédios, tanto moral, quanto sexual, foi instituído de uma comissão permanente em uma das, em um dos, dos polos mais empregadores, né, inclusive com a presença de representantes do âmbito judicial, para estar, também, observando essas questões, né, e trazendo, desocutando, tirando daquilo que está encoberto, dando visibilidade, notificando, né, então, eu diria que a gente está nesse momento histórico, de continuarmos expostas a condições aviltantes, termos, junto com os demais trabalhadores, essas inúmeras modalidades de contratação, né, E aí, isso é muito, também na pesquisa, a gente constata isso, porque, políticas públicas precarizadas, por trás de uma política pública precarizada, em geral, você também tem um trabalhador precarizado, então, hoje, o que a gente percebe, né, o país, assim, com um número crescente de pessoas desempregadas, voltamos para o mapa da fome, né, muitas doenças que haviam sido debeladas retornaram, e tudo isso, muitas vezes, são questões sociais que vão desembarcar no birô de um assistente social, e por trás desse birô também tem um profissional, muitas vezes, igualmente precarizado, então, ele atende um público precarizado, mas ele também está numa situação muito parecida, muito similar, né, e daí a importância e a reforça dessas coalizões sindicais para estar mapeando, denunciando, fortalecendo a luta coletiva, especificamente da sua categoria, mas, quando possível, e o livro também aborda isso, e isso é importante, também nessa direção da luta mais coletiva relacionada a outros trabalhadores, até porque o trabalho, ele é produto de uma ação coletiva, ele não se encerra em uma única profissão, em geral, você, para compor seu programa, quantos outros profissionais envolvidos não participaram, né, então, não adianta a gente ter também um olhar só umbilical, só olhar para as nossas particularidades, isso é importante, mas a luta, ela tem que ser coletiva, porque o trabalho, ele é expressão dessa realidade que atinge um segmento maior. Roseli, fazendo uma ponte aí, né, com a população, a gente sabe que a presença das assistentes sociais é muito forte, principalmente em situações em que ou a sociedade está em conflito, ou em defasagem, né, de recursos, de políticas públicas, né, e nos postos de saúde, nos CRAS, no, né, nos SUAS, enfim, todo esse tipo de assistência, aí, onde as assistentes atuam e que lidam com casos, desde abuso de menores, até, né, mulheres que sofrem violência, né, e, enfim, vários casos que, se a gente for listar aqui, a lista é muito grande, né, mas o que eu quero chamar a atenção é que são situações em que, é, não são de fácil resolução, né, são situações em que ou uma família está em conflito, ou uma família está em conflito com o próprio Estado, enfim, né, e o fato de essa área da assistência social ser uma área também onde, né, estão localizados os conflitos sociais, mas ao mesmo tempo talvez não tão valorizadas em termos de recursos para essa população mais vulnerável, você acha que isso também está relacionado ao contexto de precarização da profissão? Eu acho que essas coisas se interligam, né, porque como eu venho de algum modo, assim, é o pensamento que eu adoto e aí não é uma originalidade minha, na realidade, digamos, eu bebo de outros intelectuais de mais fôlego que já pesquisam isso, assim, durante longo tempo, nós trabalhamos e o nosso código de ética, ele também tem uma questão, assim, muito particular, que o código de ética introduziu, né, esse compromisso, essa aliança com a classe trabalhadora, então a gente trabalha para a classe trabalhadora, mas em geral quem contrata o nosso serviço obviamente quer um outro polo, né, é o polo do capital, do empregador, da classe dominante, da burguesia, do empresariado, enfim, dêem o nome que quiser, mas a nossa aliança, então, essa precarização, ela atinge, né, o conjunto da classe trabalhadora e essa classe trabalhadora cada vez mais demanda, requisita, necessita de políticas públicas, mas o receituário neoliberal que vem sendo adotado nas últimas décadas vem reduzindo significativamente a oferta desses serviços em quantidade e qualidade, inclusive quando eu fiz a pesquisa, né, até 2016, nós estávamos numa outra conjuntura e a pesquisa ela foi motivada porque até então eu percebi um crescimento da nossa, uma expansão do mercado, do nosso mercado de trabalho com a interiorização das políticas públicas, como você falou, né, a municipalização, quer dizer, nos três níveis da federação, mas sobretudo na municipalização, então tanto da assistência, na saúde, hoje temos a lei da educação, também estamos junto com o Conselho Regional de Serviço Social para que seja implantado, mas também na habitação, onde tem políticas públicas, sempre tem um assistente social lá, né, e aí, então eu percebi esse alargamento da nossa força de trabalho, também na rede privada, e percebi um crescimento concomitante das entidades sindicais. Hoje, né, como o cenário mudou radicalmente por causa da agudização dessas relações de trabalho e também desse receituário neoliberal que vai diminuindo o tamanho do Estado e para um país com proporções geográficas gigantes e dívidas históricas nunca saudadas para diversos públicos, isso gera uma demanda reprimida enorme, né, e faz com que a gente requer da gente sempre essa sensibilidade para estar criando, para estar pesquisando, né, e estar ajudando esse coletivo de pessoas com as quais trabalhamos, porque os fenômenos são novos. hoje, por exemplo, nós trabalhamos muito com a população em situação de rua, antes nós tínhamos pessoas em situação de rua, hoje nós temos famílias, condomínios, se você chegar em São Paulo, no Rio, você vai ver condomínios em situação de rua, né, e muitas vezes a gente fica procurando, e isso gera, Alina, é importante dizer que para o profissional isso gera, isso também a pesquisa detectou, um adoecimento psíquico muito grande, e aí eu me valho de uma música do Djavan, quando ele diz sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, né, então, é aquela pessoa bater na sua, bater a sua porta, né, lhe procurar porque enxerga você um interlocutor entre a demanda que ela apresenta, a necessidade prática, e a gente fica procurando meios de materializar esses direitos, e muitas vezes não encontra possibilidades concretas, então isso vai gerando também, assim, um adoecimento psíquico que precisa também ser notificado e ser dada a justa visibilidade. Roseli, são muitas questões, esse universo da assistência social é de fato muito grande, como a gente colocou no início do programa, a gente conseguiu aqui passar por algumas questões principalmente relacionadas a essa precarização, e como que ela envolve toda a população, na verdade, afinal de contas essas profissionais, esses profissionais também são população e em algum momento também utilizam o próprio serviço do qual eles fazem parte. Eu te agradeço muito, o nosso tempo infelizmente acabou, agradeço muito sua participação aqui no programa, parabéns pela sua obra, por essa contribuição aí, para essa visão e poder ajudar nesse enfrentamento desse enfrentamento e na qualidade e na valorização do universo da assistência social e muito obrigada, se despeça aí dos nossos telespectadores, por favor. Bem, eu agradeço o espaço, acho que é um espaço pedagógico, para a gente estar problematizando essas questões, dando a devida visibilidade, recomendo aos trabalhadores, o Brasil, ele tem, assim, uma das menores taxas de sindicalização mundial, embora a central ao qual somos filiadas que a gente é maior da América Latina, mas também pelo crescimento do mercado informal, então, isso tem trazido, assim, repercussões enormes para os trabalhadores, mas sempre que possível, né, participem das suas entidades sindicais, façam as críticas que são necessárias, são importantes, mas ajudem a trazer, junto com as críticas, propostas factíveis, lembrem que, do ponto de vista materialista, histórico, dialético, a gente, o trabalhador, ele ainda continua na condição de classe dominada, né, então, a gente não é, o sindicato, ele não é o dono da caneta, mas ele é um ente importante para intermediar e, de fato, muito, muito importante, Roseli, muito importante. Então, eu queria agradecer e recomendar as pessoas que valorizem seus respectivos sindicatos e ajudem a criar aqueles que ainda sofrem esses vácuos, porque são instituições de algum grau de proteção desse público que se vê órfão. Roseli, muito obrigada, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, o programa está aberto para novas pautas, até a próxima. Obrigada e bom dia. Bom dia. E, obrigada a você também que acompanhou o programa Elas no Comando hoje, continue acompanhando a programação da TV Alese, seguindo e interagindo com a gente nas redes sociais. Facebook e Instagram, arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese, você pode acompanhar a gente também no YouTube. Até o próximo Elas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho